O Magnus venceu o Minas e assumiu a liderança da LNF com uma bela atuação fora de casa. Mas entre os belos gols do Cachorrão, uma jogadaça se destacou. O Minas tentou subir para pressionar, mas o time do Magnus saiu com um tic-tac absurdo. Passes rápidos, movimentação e uma pisadinha para o Lucas Gomes, que seguiu o fluxo, também entrou pisando e acelerou a jogada pela ala esquerda. O Ricardinho acompanhou pela direita e recebeu um passe açucarado. E aí foi só colocar para dentro e sair para o abraço. E com esse passe aí, o Lucas Gomes ficou com a conexão crona da rodada 8 da LNF 2022. E aí